O que que ouviu com o rabo da onda? É uma longa história. Tá, agora eu tô vendo a Lívia. Ok. Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer... Eu começo fazendo a leitura labial, tá? Aí vocês podem abrir o áudio. Quem acertar faz o próximo. Se o Davi acertar, ele escolhe alguém pra fazer. A Lívia sumiu pra mim de novo. Não sei se a minha internet ou a dela. É verdade. Agora ela sumiu. Tá vendo a Lívia? Tá vendo a Lívia? Eu não tô conseguindo ver. Só tô vendo a foto. Aí, agora eu devolvo. Agora eu tô vendo de novo. Beleza. Tá. Então tá. Eu vou começar fazendo, tá? Nós vamos fazer o tema... Que tema a gente faz? Animais? Alimentos? Ah, então vamos fazer cada rodada uma coisa. Eu tive mais ideia. Para fazer é tipo assim... É um tema diferente. Eu acho que a gente... Isso vai ser a Halloween. É tipo... É lugar de... É tema de festa, isso, né? Tema de festa. Só um pouquinho, só um pouquinho. A Marina estava falando. Vocês estão falando por cima dela. Fala, Marina. A gente, para fazer diferente, porque a gente já fez animais, já fez comida, já fez tudo. Eu acho que a gente pode fazer tipo lugar de um filme. Lugar de filme? Filmes, filmes. A gente pode usar filmes. Filmes. Ah, ou filmes. Ou filmes. Filmes. E séries também, né? E o que, Davi? E séries também, né? Filmes e séries. Filmes. Tá. Mas aí... Tá. Mas aí... É melhor vocês fazerem. Eu fico aqui só coordenando a brincadeira, então. Tá? O quê? Porque vocês sabem mais, assim, de filmes e séries. A gente é mais moderno, Davi. É. Também. Ou nós podemos fazer o tema assim, ó. Ou nós podemos meio que fazer assim, tipo, sei lá. Alguma coisa que tem no carnaval. Mas tem no Halloween. Halloween. Em temas, assim, tipo, alguma coisa que tem Natal. Essas coisas. Halloween. 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 Vou começar, então, hein? Vou começar com a primeira palavra. Já sei o que é que eu vou fazer. Posso fazer? Pode. Vou dar um minuto. Ah, cadê meu relógio? Aqui. Um minuto, hein? Um minuto. Tema Halloween. Ok. Vou marcar o tempo. Ah, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Melhor. Todo mundo consegue escrever no chat? Ah, não. No celular não dá, né? Sim. Não, celular dá sim. É, no celular. É. O meu é... O meu é... Ah, então vamos ver o chat. O meu é o celular. Tá, então vamos pelo chat que fica mais... Se não, fica muita gritaria aqui, né? Não, mas pode chegar... Tá? Fala, Lívia. Desculpa, não ouvi. É porque, tipo, o meu chega atrasado. E não sei se o seu pode ficar atrasado. O chat. Tá. Então, escreve teu nome agora aí. Vamos ver quanto de atrasado que ele chega. Escreve teu nome. Ó, mas chegou rapidinho. Escreve de novo. Ó, comece a escrever agora, vai. Ó. 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 Acho que dá. Tá vindo legal. Tá vindo legal. Tá vindo normal. Vou começar, então, hein? Vou desligar o meu e começar. Tema Halloween. Deixa eu ver. Tá. Já sei, já sei, já sei. Morcego. Muito fácil. Marina acertou. Marina faz agora. Eu não entendi nada, porque, sei lá, a tua câmera tava um pouquinho bugada. A minha câmera? Tá ruim? Não, tá boa. Na hora ficou bugadinho pra mim. Ah, tá. Marina, tua vez. Só que eu tô pensando na palavra. É, não pede dica pra Natália, que a Natália pega coisa difícil pra caramba. Natália é ruim. Mas, prof, pode, tipo, ser qualquer coisa, pode ser filme, desenho, desenho de... Pode ser bom pra comida. Pode ser. relacionadas ao Halloween, né? Não era Halloween, né? Não era Halloween? Não, sei. Já sabe? Manda. De novo. De novo. De novo. Vai. Para de rir. Eu sei. Ah, cadê o chat? Ah, eu não abri o chat. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Ah, de novo. Vai fazendo, Marina. Não é, né? Faz de novo. Faz de novo, Marina. Fecha o áudio. Fecha o áudio. Faz, guria. Tá passando o tempo. Meu Deus. De novo. Ih, rapaz do céu. De novo, Marina. Bem devagarinho, com a bocinha aberta. Vai. Ih, agora ela travou pra mim. Não tava entendendo nada. Agora, Marina. Vai. Com a boca bem aberta e fala bem devagarinho. Vai. 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 Dá uma dica, Marina. Não, tem dica. Não tem dica. Vai, Marina. Ela travou rindo comigo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Um minuto. Marina, o que é que era? Eu vou falar. É um filme que a professora pediu pra gente assistir na tarefa de artes. Que se chama O Estranho Mundo de Jack. Ele é uma pedra alta. Ah, não. Eu vou falar. É um penado. É um penado. É uma pedra alta magricela. E tem aquele saco de supermercado verde que pega o Papai Noel. E daí, aquelas crianças com o queixo baixo. Sabia que vocês usaram de massinha? Ou biscuit, sei lá. Uma coisa assim como um. Enxerar na foto. Quero falar uma coisa. Fala, Liv. Será que a gente tem que falar sobre Halloween? Não é que 2020 tá tendo bem ruim? É. 2020. Então, o Halloween vai ser mais ruim ainda. Já contei? Já contei? Será? Não. Contou o quê? Não. Vamos continuar, então. Esse Halloween vai ter a lua cheia. Né? É uma lua estranha. Uma lua que parece lua de sangue. Sei. Eu tô com o chato aberto. É? Eu não entendi a câmera que me falou. Mas continua lá mesmo assim. Ela disse que todo mundo fica com o chato aberto. Chato aberto. Ah, tá. Então, nessa lua, é a lua que tem o vampiro, o vampiro no final da tarde, o zumbi na manhã, e o lua desse homem de noite, daí vai ter tudo isso, porque 2020 vai ser horrível. Meu Deus. Ah, e eu queria uma outra coisa que vai ter. No Burger King, no Drive Tunes do Burger King, que eles vão dar um lanche de graça, um lanche bem grande, um lanche de casa de graça pra cada pessoa que é de vassoura lá. Que de vassoura? Aham, de vassoura. Voando? Voando de vassoura. Vá com o batalha, André. Ela vai de vassoura. Ela vai com o carro e finge que não foi com o carro. Não. E você aqui? Eles fizeram um lugar, um estacionamento, que do lado do estacionamento, que as pessoas saltam do carro com o master, é claro. E daí eles vão voando de vassoura. Daí ganham um lanche grátis. O McDonald's ia fazer isso. Dois lanches grátis e uma casquinha, pra quem... com duas vassouras. Só que daí eles cancelaram. Ah, eu até voaria, né? Mas eu tô meio gordinha, acho que a vassoura não vai me aguentar. Posso falar daquela vassoura elétrica? Aquela, tipo... Tipo o aspirador de pó, sabe aquela que tem? Sei. Os bruxos que forem lá, os bruxos do Harry Potter indo lá, o atendente vai ficar tipo... Ué, cadê essa vassoura? O bruxo vai ficar tipo... Ué, eu não sou... Eu não ando mais vassoura, eu não sou mais velha. Eu ando com a minha nin dos dois migos. Marina, você quer fazer agora? Marina, não. Lívia, você quer fazer agora? Eu não tô vendo a Lívia. Alguém tá vendo a Lívia? Eu tô, viu? Eu tô na Lívia. Tá. Vai ver. Quer fazer agora a leitura, Lívia? Ah, pode ser. Só deixa eu pensar em alguma coisa bem difícil. Tá. Davi prepara o chat e Marina prepara o chat. O chat já tá preparado faz anos. Gente, eu não sou nada pra escrever aqui no computador. Eu erro tudo. É. Eu sou muito bom. Quer ver, ó. Começa agora. Eu vou escrever a verdade agora. Já sei. Meu Deus. Ó, a Lívia vai começar. Desliga o áudio. Desliga o áudio, Davi. Lívia, um, dois, três e já. Pode começar. Eu não tô vendo, então. Eu tô fora. Não pode pedir ajuda. Não pode pedir ajuda, Marina. Natália, eu tô te vendo. Batman. Marina não sabe. Vai, continua fazendo, Lívia. Continua fazendo. Eu não tô vendo a Lívia. Eu tô te falando, Silvio. Ok, ok, ok. Desculpa. Tá olhando pras teclas, Marina? Olha pra Lívia. Não é zumbi. Não é zumbi. Agora eu tô vendo, Lívia. Ah, eu sei. Agora que eu vi, eu vou adivinhar. Olha lá, ó. Não é lobisomem. Não é fantasma? É fantasma. Como assim, gente? Só vi ela uma vez, hein? Só vi ela. Frank? Eu vou escrever hora. Agora eu vou escrever hora, olha. Ah, escrevi tudo errado, hora. Vou escrever tudo errado. Quer ver? Foi eu. Tá. É que eu queria... O que tu quer, cara? Não, nada. É que eu... Não, deixa eu... Ah, vou eu agora, hein? Deixa eu pensar... Tá. Ah, muito fácil, peraí. Outra coisa. Tá, já sei. Ó, lá vai. Atenção. É difícil, hein? Repita, por favor. Repita, por favor. Travou. O prof, pra mim, tá bugado. Ah, não, agora foi. São três palavras. São três palavras. O prof, você pode dar uma dica? Eu já dei dica, são três palavras. Eu vou fazer uma palavra, depois duas palavras, três palavras. Não, agora é a Borussia do Haldeman. 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 E aí E aí É, eu falei que ia fazer difícil Ó A palavra do meio é D D E o E Aí eu vou Fazer a primeira palavra Saco de banana Supermercado Porque eu não falo aquelas coisas Ô profe, não sei as outras pessoas Mas eu desisto Eu também A última palavra A última palavra é um inseto É um animal A última palavra é essa aqui, ó A última palavra é Não é sangue de barata Tá, acabou o tempo Teia de aranha Oxi 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 Aí, ó Acabando Acabou o nosso tempo aqui A Lívia faz mais uma E a Marina faz mais uma E encerramos abonada pro 41 44 44 eu tenho que ir pelo pelo relógio aqui do notebook que é da escola é aqui tá 44 não tá errado teu a 43 agora tá só um pouquinho da vida deixa eu explicar o negócio para vocês não tem nada de errado o que acontece é o seguinte a gente usa o horário da escola esse notebook que eu estou usando eu peguei lá na escola para fazer as aulas aqui em casa e ele está com o horário da escola eu tenho que seguir esse horário não o horário do teu relógio nem o horário do relógio da Marina ainda livre o horário do relógio do notebook aqui entendeu já deu 17 45 eu vou fazer vou só estender um pouquinho mais o tempo para cada um fazer mais um a Marina e a livre tá ali já tem se vocês quiserem arrumar até o relógio de vocês de acordo com a escola agora é 17 45 na escola se quiserem arrumar os seus relógios 17 45 lá nas configurações do celular data e hora só ver a diferença ó mudou agora para 46 ó aí só ver a diferença que tá do aparelho de vocês depois vocês arrumam agora mudou para 46 tá então já sabe que tem seis de diferença tá depois você arruma tu sabe já sabe o que vai fazer Lívia sim atenção então vou marcar o tempo fecha o teu áudio Lívia vou marcar o tempo 1,2,3 e já de novo Lívia de novo Lívia e acho que eu sei deu uma travada para mim aqui mais ver se isso aqui ó não nem zumbino não é faz de novo então Zumbino A Marina está escrevendo qualquer coisa Não é a Marina que está escrevendo É sim, gente Zumbino Fala aí Fala aí Está travada a câmera Não fala, não fala Não fala, não fala que ainda tem tempo Faltam ainda 20 segundos Vai, Lívia Vai de novo agora Está travada Vai de novo Sempre que ela vai falar para mim Dá uma travada De novo Meu Deus 10 segundos Ovo podre Tem duas palavras Vou falar a primeira Não é ovo podre Acabou Acabou o tempo Lívia, o que era? Eu vou digitar a primeira palavra Que quem gosta de Harry Potter Já vai saber Opa Mas não é Halloween, Lívia Tá, mas é filme de bruxo Que bruxo tem a ver com Halloween Acabou, foi Acabou Acabou Não foi Eu adoro ele Acabou Ok Marina, faz a última Então para nós Eu nem sabia Eu pensei que eu nem Tinha botar no chat Já ia pegar os livros Ali Posso começar? Pode Vamos arcar o tempo Vai Travou bem na hora Ela travou Vocês estão vendo, Marina? Sim Ah Ninguém escreveu nada ainda? Não Nossa, metade do tempo 50 segundos Quê? Te agiliza, Davi Te agiliza Não dá Agora eu vou conseguir ver Não Travou de novo Harry Potter Hermione Drácula Davi Pabllo Eu posso escrever ele comigo Tony Rony Não 10 segundos Agora a maneira É o microfone Eu não ouvi Vocês ouviram? Não Não deu Não deu Eu só lembro Eu vi manga Sem alça Eu pedi manga Sem alça Gente Vocês ouviram? Qual é a manga Que tem alça? Gente Vocês ouviram? Eu vou fazer de novo Porque não acabou Então vai 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 Deixa eu sair Desligar o microfone Desliga o áudio Desliga o áudio Pareceu tu e a tua irmã Berrando o nome do negócio Vai As duas Uma Manga sem alça Marina Nem sei como é Desliga o áudio Deu Acabou o tempo Mariana Não A palavra é não Não, não Ela disse não Só um pouquinho Deixa ela falar O que é que era? É do filme do Harry Potter Só que não é ele E Mandrágora Mandrágora É uma raiz